Que bonito, hein? Cô, cê, to ? Cê, 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 Eu queria saber o que ele não. Então, joga o combate em cima. Limpe o combate. Então já é desesperado de colocar um pouco também. Aqui é para você. Que pitelo, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Preciso pra aqui dentro. Tem uma foto mesmo, mas aqui. Tem. Preciso pra aqui dentro. Tem, precisa, por favor. Ah, sim, porque. Não precisa fechar esse lugar. Não, não. Tem um, não. Tem? Ah, sim. Você deu o doce para lá. Você só... Isso aqui é da cara que brilhou. Será que é da cara que brilhou? Você tem cinco ladal, né? Aham. Deixa eu filmar ele um pouquinho. Depois daí deixa eu mostrar ele na tua mão. Fazer uma cena. É muito bonito.